Oi pessoal, beleza? Linden de volta com vocês com 2014 Audi S5 com quase 31 mil milhas Vocês já sabem né, eu chamo Audi porque o nome do meu irmão é Audi E esse aqui é o S5, 18 milhas na cidade e você tem que usar gasolina premium, tá legal? É requerido, não é que você vai colocar regular não, tem que colocar premium Já fica saindo mais caro né, um pouquinho mais caro Premium Plus, 4, duas portas, conversível, all wheel drive, ou seja, 4x4, 3.0 litros, 6 cilindros A configuração dele, a configuração dos pistões dele é em forma V, 7 velocidades Supercharger, 24 válvulas Supercharger Esse carro vale, 6 cilindros, já falei, ele vale em concessionária 60 mil e 400 dólares, por aí, tá legal? E você encontra ele em anúncio por 37, aqui no redão você vai pegar ele por 34, talvez até menos, tá bom? All wheel drive, automático, 24 válvulas, já falei, e também 333 cavalos de força, tá legal? Ó, essa vez não foi o que eu bati, hein? Foi o vento, cara Legal? O que vocês acham do interior dele aí, cara? Bacana? Couro bacana, legal Aqui tá o... Aqui tá o... Aqui tá o sunroof dele, olha Ó Rapidinho, rapidinho O negócio tem que ser assim Opa Tem backup camera Cara, se eu tivesse mais tempo hoje, não é mais caldo pra vocês, tá bom? Mas hoje eu estou corrido, cara Estou pegando aqui o... Toyota camera que eu comprei Ó que legal o volante, cara Cortadinho assim, bacana, gostei Esse carro tem um barulho de um motor feroz, tá legal? Parece motor de Ferrari, cara Deixa eu parar aqui pra vocês escutarem Vou colocar aqui no parking, tá bom? Escutem Tá? Carro feroz Olha, cara Nem sei não, hein, cara Se não é o motor de Ferrari que tem nesse carro aqui, rapaz Tô escutando ronco, cara Incrível Bacana, viu? Gostei do barulho desse motor Desculpa que o vídeo tem que ser tão rápido assim Pessoal, mas você já sabe, né? Tem que correr pra casa Muita coisa que fazer, cara Vixe Calcar o universo aqui Tá bem na esquininha Aqui tá difícil, cara Não quero que vim a gente me bater Tá legal Ficou Aperta o botãozinho aqui E o vento já liga, o ar condicionado de volta Legal, cara Tem temperatura aqui Você pode ajustar pro seu lado Ou pro lado do passageiro E não só a temperatura Mas também o vento O banco também esquenta Esfria Dois lados Muito bacana, cara Legal? Vocês que gostam desses carros aí Tá aí Eu acho que me pediram Não me lembro Liga Desliga Ali Vamos ver Embaixo do capô Ó Aqui tá um ventiladorzinho Pros bancos Legal Tapetinhos estão aí Pneu reserva Meio pequeno Mas Isso aqui tudo Entra lá dentro Legal Tem bancos atrás Mas como vocês veem Está Bem apertado P6 Olha a frente dele Como é que tá Tá bom? Tudo empipocado De pedra Na rodovia Cara que tinha esse carro aqui Descia o ferro, cara Bonito o motor, hein? Twin Turbo Charger S5 Da Audi Espero que vocês gostaram do carro aí, pessoal Muito bonito É isso aí, pessoal Deixa eu ir indo aí Aqui tem um TT Audi TT 2015 Automatic Automático O que vocês acham disso aqui? Tem chave, tem chave Nem vi esse carro, hein? Agora fica aquela coisa, né? Onde que vai a chave do bichão, hein? Por que que eu vim aqui, cara? Agora eu vou ter que encontrar Onde que vai a chave Os caras colocam a chave Como sempre, né? Nenhum lugar de senha Olha o pedal dele Também tem Conversível Aí Fecha só assim? Não tem tampa, não tem nada, hein? Fecha só assim, ó Legal, cara Eu não vou tirar esse carro, cara Porque eu não tenho tempo Não devia nem estar aqui, cara A telinha abre e fecha É que eu realmente não tenho tempo, cara Caramba Fechar a janela dele Tira a chave Deixa ele aí, tranquilo Uma boa Eu não tenho tempo De estar brincando com o carro hoje Gostaria de ter tempo, cara Já tá dando fé em carro hoje Mas não tenho, cara É isso aí, pessoal Fiquem com Deus Obrigado por estar no canal Obrigado por compartilhar Inscrever-se Deixar seu joinha Tudo isso aí, tá bom? Ó Filma que os caras tratam os carros aqui, ó Tratam desse jeito O cara não parou Até que ele bateu Fazer o quê? Vocês pensam que eu sou bruto? Vocês não viram nada ainda Olha aí, ó Carrão desse, cara O cara tratou desse jeito Porque, na realidade, pessoal Os carros aqui Os pessoal não dão importância Sabe? É coisa de menos, cara Pessoal, fiquem com Deus Muito obrigado A gente conversa Na próxima Até mais Tchau, tchau